Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo o patufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo o quanto em casa é gostosinha Mas fora panço vergonha Mas fora panço vergonha Tudo, 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 quero ver Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Quero bem